Uma das piores doenças que existem é o Alzheimer. Este é um transtorno neurodegenerativo que afeta a memória de sua vítima. Pessoas com Alzheimer perdem gradualmente suas recordações, chegando a estágios avançados nos quais não reconhece nem mesmo as pessoas mais próximas. Certa vez viu o caso de uma mãe que não se lembrava do seu próprio filho. Nossas memórias são importantes para a nossa existência. Ter a capacidade de recordar do passado é fundamental para qualquer área da vida, inclusive a espiritual. Infelizmente existem pessoas que sofrem de uma espécie de amnésia espiritual, pois se esquecem rapidamente do livramento do passado e por causa disso ficam desesperadas no presente. Este é um caso que pode ser visto claramente no capítulo 15 do livro de êxito. Nesta sessão é relatada a jornada de três dias do povo de Israel das margens do Mar Vermelho até o deserto de sul. Há uma região chamada Mara, a qual era reconhecida por ter águas impróprias para consumo. A Bíblia relata que assim que o povo descobriu que as águas daquela região eram amargas e não podiam ser bebidas, eles ficaram revoltados com Moisés e em uma só voz reclamou. E o povo murmurou contra Moisés dizendo, Que havemos de beber? Interessa te notar que justamente há três dias antes deste episódio, Deus havia demonstrado para todo o povo que ele tinha poder sobre as águas ao abrir diante deles o Mar Vermelho. Porém pouco tempo se passou e o povo simplesmente se esqueceu do milagre e começou a reclamar de tudo. A Bíblia relata que Deus fez novamente um milagre e transformou as águas amargas de Mara em água boa para o consumo. Porém se você continuar acompanhando a história, descobrirá que em pouco tempo o povo de Israel novamente se esqueceu do poder de Deus, entrando num ciclo interminável de reclamação e murmúrio. Sim, a ingratidão e a falta de fé são frutos do esquecimento. Se nos lembrássemos mais de como Deus agiu no passado, tal exercício nos faria ter mais calma no presente, crendo que Ele está cuidando do futuro. A Bíblia relata que Ele está cuidando do futuro.